Então vamos lá para o último episódio do nosso mini curso A gente vai falar sobre dispositivos aerodinâmicos presentes em um carro De corrida ou até mesmo em um carro de rua Como a gente pode utilizar esses dispositivos para gerar mais downforce E diminuir o arrasto no nosso carro, que é o nosso objetivo A primeira coisa, se você não entendeu bem o conceito de asa Volta no vídeo anterior, então pesquisa outros materiais para entender bem Qual é o funcionamento básico de uma asa Porque você tem que começar a olhar para o seu carro e ver asas praticamente em todo lugar Onde a gente pode deixar mais eficiente o funcionamento dessas asas Por a direção que a gente quer e principalmente como a gente pode diminuir o arrasto Como a gente pode facilitar o fluxo de ar para ele não frear o nosso carro Sempre olha para o seu carro, vê se às vezes é tampar mais um radiador Porque seu radiador está funcionando já frio o suficiente Ou então você diminuir os degraus entre a montagem do seu carro Entre o paralama e o para-choque, diminuir espaços abertos que vão entrar lá Ele vai ficar preso e isso daí vai gerar arrasto no seu carro Então sempre olhe para o seu carro e pense como você pode melhorar a eficiência aerodinâmica dele Começando aí pelos dispositivos O primeiro deles é o spoiler Quem vê NASCAR já deve ter visto alguma coisa assim desse tipo Que é uma chapa que é colocada aqui bem alta Essa chapa vai frear o ar aqui próximo a ela Vai aumentar a densidade do ar nesse ponto Porque vai frear, o ar vai ficar preso ali E aí você vai ter um centro de alta pressão Acelera aqui o ar que vai passar aqui em volta Ele vai tentar aqui preencher esse espaço O que gera uma pressão menor Resultado disso é o downforce Qual que é o lado negativo? O fluxo de ar turbulento aqui para trás aumenta E aí você vai ter mais arrasto no seu carro O que não é necessariamente uma coisa boa E para carros, principalmente sedãs Que vão ter lá esse formato Que faz uma bolha aqui em cima E aqui embaixo o ar passa de maneira mais livre Quem está lembrado aí do episódio de asa Vai lembrar que o ar que é separado aqui Vai chegar no mesmo momento Passando por cima ou passando por baixo E se você aumenta essa velocidade Tem menos pressão Menos pressão aqui Mais pressão aqui Sustentação não é o que a gente quer dentro de um carro de corrida Então se a gente faz esse ar aqui frear um pouco mais Que ele vai estar tendo que ir mais rápido aqui em cima A gente vai diminuir essa tendência Vai diminuir a sustentação que é gerada do carro Porque essa diferença entre essas duas pressões aqui Vai ser menor Então esse aí é um dos objetivos aí do spoiler O down, que é a represa de ar dianteiro Vamos dizer assim Vou apagar aqui a anotação Que estava Então né Represa de ar dianteiro Splitter de ar dianteiro Bigode Enfim Qual que é a função dele? Muito parecida com a do spoiler Ele vai frear o ar aqui nessa região Aqui Gerar uma alta pressão Nessa região Meio que cria um vácuo aqui Pressão baixa Pressão baixa com pressão alta Downforce Então gera aí Downforce Dianteiro E Querendo ou não Ele vai ter um efeito aí No fluxo de ar Na parte de baixo aqui do carro Então Lembra né Que A gente estava Igual nesse último caso Que o ar aqui Percorria Chega aqui na mesma velocidade Então o ar aqui estava mais rápido em cima Do que embaixo Então por outro lado Ele vai gerar downforce aqui Só na frente do carro Porque como ele vai desacelerar Aqui esse fluxo de ar Aqui provavelmente ele vai ter normalizado Porque ele vai entrar pelas laterais Aqui do carro Mas ele vai diminuir um pouco Aqui essa velocidade Então Querendo ou não Pro geral do carro Se a gente for medir Provavelmente ele vai ter um efeito Da traseira Até aumentar um pouco a sustentação Porque esse ar Ele vai chegar um pouco mais devagar Aqui atrás E aqui ele não vai ter alterado A velocidade dele Então se ele chega um pouco mais devagar Quer dizer Que ele está com mais pressão ainda Aqui Com uma pressão que se manteve Bem parecida Aqui em cima E isso vai gerar um pouco a mais De sustentação Talvez Aqui nesse carro Mas tudo isso vai depender Da maneira que é o fluxo Às vezes o seu carro Vai preencher bem Aqui esse espaço Dependendo da velocidade Que ele está andando Dependendo do tanto Que ele vai Deslocar aqui para o lado Enfim Isso vai depender Mas é um efeito Que pode vir a acontecer Com o bigode dianteiro E esse efeito de downforce É bastante significativo Se você perde Essa parte aqui da frente Do seu carro Você vai sentir Uma boa diferença Principalmente Em situações Que a frente do carro Não está levantada Então Bastante importante Uma outra São as end plates Da asa Que é aquela plaquinha Na lateral da asa Não está lá Só para colocar Um adesivo de patrocinador Gigante aqui Vou colocar aqui O patr Que é o patrocinador Não serve só para isso Você vê que Se você fizer uma asa A tendência É que esse ar Ele escape Aqui para as laterais E você perca Eficiência da sua asa Isso aqui está para garantir Que o ar vai ficar Confinado e pressurizado Aqui na asa E vai aumentar Aqui a geração De downforce Aqui nesses pontos Aqui da asa Você vai aproveitar Toda a superfície Da asa Com essas End plates Da asa Pela asa Ser relativamente Pequena Em um carro De corrida A outra forma É fazendo Um túnel De venturi Como que faz Um túnel de venturi Você começa Com uma abertura Maior Essa abertura Menor Aqui Vai Querendo ou não Frear Aqui o ar Nesse ponto Porque ele está Em um espaço Menor Ele vai aumentar Aqui a densidade Do ar E aí depois Você faz uma expansão Que vai aumentar A velocidade do ar Em relação Ao que estava Aqui na saída Pelos princípios De escoamento De fluidos E por você aumentar A velocidade do ar Lembra que o ar Tende a passar Chegar no mesmo ponto Então ele está mais rápido Aqui em cima Do que aqui embaixo Só que esse fluxo Esse túnel de venturi Acelera Esse fluxo de ar De uma maneira Que a partir daqui Que o ar vai estar Mais rápido Por você frear Esse ar aqui da frente Ele vai estar mais rápido Do que Esse ar Que está passando Aqui em cima E aí você gera Downforce Que vai aumentando Cada vez mais Na medida Que vai acelerando O fluxo de ar Com a abertura Aqui desse duto Então essa é uma maneira De gerar Downforce Muito utilizada Nos carros de corrida Lá da Dexion E tenta lá Na Fórmula 1 Hoje usa-se Bastante desse conceito No assoalho Vou trazer uma foto De um assoalho De Fórmula 1 Daqui a pouco E o difusor Ele usa Também desse princípio Para aumentar A velocidade De saída do ar Aqui nesse ponto Aumentar essa velocidade De saída do ar Você aumenta A densidade do ar Aqui nesse ponto Também Pela questão Da expansão E aí você Tem uma pressão Maior aqui Do que o que está Mais aqui em cima Que é isso Resultado Downforce Para você E isso aqui Gera um fluxo Turbulento Bem pequeno Então ele tem Uma penalização De downforce Bem pequena Lembra-se Do difusor Duplo Da Brown Que usou em 2009 Que deu aquela vantagem Imensa Fizeram um difusor Maior Mais eficiente Com mais área E eles tiveram Uma grande vantagem Na Fórmula 1 Em 2009 Por isso Talvez O downforce Grátis Que você tem No seu carro Com pouquíssimo arrasto Sendo gerado Vamos falar um pouco Sobre essa Invenção Do Dan Gurney O Flap Gurney Que é você colocar Essa chapinha Aqui no final Da sessão Da sua asa Isso aqui aumenta E muito A eficiência De uma asa Principalmente Em fluxos De baixa velocidade Estamos falando Na alta velocidade Estamos falando Lá da aviação Que anda 900 km por hora O que ele funciona Parecido lá com o spoiler Ele vai frear O fluxo de ar Aqui vai gerar Esses vórtices Aqui turbulentos Mas eles ficam Bem próximos A asa Então eles não se estendem Você vê que a separação Ela acaba Bem próxima Que a asa Então você não tem Uma penalização De arrasto Você até ganha Eficiência Dependendo De como funciona Essa asa Você vai ter Menos arrasto E vai gerar Mais sustentação Seja ela Negativa Para gerar Não força Se for o caso Então o Gurney Realmente dependendo Da situação Pode ser Bastante eficiente Aqui eu trouxe Uma simulação de CFD Que mostra A relação entre Coeficiente de sustentação E o coeficiente de arrasto Isso daqui é sem o Gurney Essa linha preta Aqui é com o Gurney De 2% Da corda da asa Que é o comprimento Vou voltar aqui A corda da asa Seria essa distância Então Aqui você tem A corda da asa Pode ser essa Ou essa outra Não vou ter certeza Agora Mas enfim É basicamente O tamanho Da asa Até aqui E aí 2% do tamanho Da asa Um Gurney De 1,5% E aqui um Gurney De 0,5% Da corda Você vê que ele Gera muito mais sustentação Para a mesma quantidade De arrasto Em todos os ângulos De ataque Que ele está Claro Ele vai dar stall Que é essa situação Que foi mostrada Lá na última aula Que ele vai parar De gerar sustentação Um pouco antes Mas provavelmente Você não vai chegar Nesse ponto Você vai ganhar Essa eficiência E andar com ângulos De ataque menores Quem lembra Daquele gráfico Que fica mais ou menos Assim A relação de arrasto Você ganha mais Com ângulos de ataque Só como você gera Mais sustentação Você vai estar Gerando a mesma sustentação Que seria com esse Ângulo de ataque Que dava esse Penal de drag Aqui Então Dá para entender Como que o Gurney É praticamente utilizado Em qualquer asa Você vai ver Algum tipo de Gurney Não sei se a gente está Limpando o arrasto Assim completamente Mas bem raro De querer arrancar o Gurney A gente tem que estar Muito satisfeito Com o reajudar um força E aqui Para mostrar um pouco Da importância Hoje um carro de Fórmula 1 60% da força dele Vem do assoalho Então você danificar o assoalho É uma coisa Que crítica em carros De Fórmula Que você vê o tanto Que ele é trabalhado Um assoalho de Fórmula 1 Tem esses dutos Esses dutos fazem Aquele túnel de aventura Lembra daquele conceito Se tem uma entrada grande Essa entrada Ela é diminuída E depois ela é aumentada Através do difusor Então 60% da força É gerada Nessa região Que vai para o carro De maneira equilibrada A asa dianteira De uma Fórmula 1 Ela praticamente existe Nem tanto para gerar Downforce Mas sim para direcionar Para fazer essa parte Funcionar melhor Então A importância De ter um assoalho E trabalhar bem Ele Ter um bom controle Em um carro de corrida Que tem esses recursos E cuidar bem Do seu assoalho Até por isso Que eles não atropelam Tanto as zebras Porque se estraga o assoalho Esquece Então você vê Dá aquele dano Que destrói Essa parte lateral Que tem só aquela parte Fibra Como se fosse um piso Aqui Esse daqui arranca Dá para entender agora Vendo por essa foto Por que isso afeta Tanto o desempenho De um carro de Fórmula 1 Hoje Então gente Obrigado por ter acompanhado Essa série Espero que tenha Ajudado de alguma maneira A preparação técnica De vocês Para o dia que forem Na pista Se tiverem alguma ideia De coisas adicionais Para trazer Você pode colocar Vou fazer o melhor Para conseguir trazer Isso para o canal Obrigado pela atenção E até uma próxima vez Valeu E até uma próxima vez